Sejam bem-vindos do TrollGelGel, eu sou o Lex e nós estamos jogando aqui depois de muitos anos BF4, estou jogando aqui com o mano Saruga, é nóis Saruga. The Noob Squad. The Noob Squad aqui é like a pro, like a boss. Tá louco véi, aqui é... Tá vendendo pro amigo. Aqui é demais véi, o Maruco morreu lá em cima ou aqui embaixo, não sei. Morreu em cima. Saruga, por que nós não jogamos mais BF? Porque eu tinha quebrado a perna e não podia jogar. É porque acertaram uma flecha no meu joelho. Eu jogava muito BF até acertaram uma flecha no meu joelho. Aqui é loucura total, eu gosto de BF, só que o BF4, não sei, ficou muito diferente pro meu gosto. Fiquei bichinha, fiquei bichinha. E eu não... Sei lá, não me deu vontade de jogar mais. Preferi jogar CS, preferi jogar outra coisa e aos poucos eu tô voltando a jogar porque... Ai, ai, ai. Caraca véi. Peguei, peguei, calma, calma. Revive, revive, me revive. Ai, que delícia. Suquinho de laranja. Tem um maluco aqui. Tem um maluco aqui. Matei. Não vai dar tempo de ouvir pra mim. Aqui, maluco. É, amigo. Vê, rapaz. Quero matar os amiguinhos. Tá vendo? Se fosse hardcore, tinha matado amiguinhos, ia ser banhido. Aqui tá caindo. Tá chovendo. Tá chovendo, burger. Carra, velho. Calma, calma. Olha, olha, olha aqui. Olha, olha esse prédio. Olha esse prédio lá em cima, só tem sniper. Deixa ele, estão atrasando no time dele. Sai, 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 sai. Ai, 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 ai. Objetivo, vamos lá. Aqui, tem que focar no objetivo. Nós estamos aqui na C. Nós temos... Nossa, a gente tá fodido aqui na C, velho. A gente segura, a gente segura. Ai, a gente segura. Calma que a gente segura. Ai! O helicóptero! O helicóptero entra no negócio! Olha esse maluco! Peraí. Não, acho que eu já morri já. Não tem como voltar, não. Não, eu morri também. Não tinha que me rever. Helicóptero... O cara que tava no helicóptero me matou. Helicóptero! 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 Ai, ai! Eu tava prestando atenção no helicóptero lá fazendo as badóbras e não prestei atenção no outro menino. Então volta. Ó, aqui de trás, aqui de trás. Não, é da frente, você quer dizer. Dos dois lados. Tá certo. Ai, Saruga, pra quem não sabe, tem que ensinar pro pessoal que toda segunda e toda sexta tem vídeo novo, certo? Hum. Certo. E por que que é segunda e sexta? Caralho. Porque Deus quis assim. Ele falou... Lançarais vídeos das segundas e terças. Não, segunda e terça não. Segunda e sexta. Então tu tá fazendo contra o julgamento do Deus, então. Não tá dando certo isso daqui. Foi feriamente calculado, cara. Eu não tô gostando. Se você não sabe, toda segunda e toda sexta tem vídeo novo. Eu não sei, sabe por quê? Porque eu sou inscrito no canal, então ele me avisa quando tem lá. Ah, é? Gostou? Tudo fazia parte do meu plano. Gostei. É, eu atiro no pracinho, tá chovendo hambúrguer. Tá chovendo hambúrguer. E ajuda o pessoal. Também isso daí. E de final de semana, quando Jesus quer também, tem umas lives na Twitch. Tem, tem umas lives. Tem mais lives. Tem live do quê? Tem live de BF. Live de Agario. Live de Agario. Live de Agario é a melhor live que tem. Tem live de... De... Terraria. Live de Terraria. No canal do Zika também tem. No canal do Zika. Caraca, eu vi um... Eu vi um Neymar aqui. Eu vi um menino Neymar aqui. E tem live de Lo... Tem isso. Tem live de CSGO. Tem de tudo. Tem live da live. Tem live da live. Tem live de edição de vídeo. Tem live de edição de vídeo, por incrível que pareça. Lex editando os vídeos loucos lá. Tem live de... De... Speed Art. Live de Speed Art. É, tu faz as vezes. É raro, mas faz. É, sim, concordo. Tá explodindo. Não. Tá com a taxa e tem o tag na frente. Fudeu. Fudeu. É dois na frente e um atrás. Caraca, não me deu... Não me deu dano. Eu tenho que correr pra cá. Matei o piloto do helicóptero. Olha onde o tanque tá, velho. Esse tanque não pode ir aí, velho. Mata o helicóptero ali atrás, ó. Não pode. Eu matei o piloto, mas aí o outro cara pegou. Na cagada, o helicóptero ficou de lado pra mim. Certinho de tiro, o único cara que tava lá. Helicópterinho. A gente tem que ir pra proteger a A agora. O objetivo é proteger a A. Ou não. Ok. 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 Tamo junto. Tem um carinha ali, ó. Mata ele aí. Come com o dedo. Ele tá mexendo demais, porra. Aqui era o inimigo. Ih, que era o inimigo! Eu achei que era você! Ele me matou instantaneamente. Ele me deu um tiro e me matou. Eu achei que era você ali, cara! Caralho! Ele me matou instantaneamente. Parecia hardcore. Tomei vida. Lá vem o tanque. Fudeu. Atingiu o veículo. Ele passou, ele passou. Tá dando a volta. Tem dois, tem dois! Eu revivo se morrer. Pode ir. Ah, vai tomar no meio do cu preto. Caralho do céu, véio. Caraca, eu não sei como eu estou em quarto do server. Porque eu não tô jogando bem. Revivei todo mundo dessa porra. Matei todo mundo, mas revivei todo mundo. Tá foda, a gente protege, a gente protege. Ai, caralho, morri. Caraca, não acertou. Vem pros tanques jogar de médico. É, porque não tem o que fazer nos tanques. Ah, mas eu tava revivendo a galera ali. Cheio de gênero. Ah, viado de merda. Não, meio, não! Nossa, véio. Foi bonita. Essa cena foi bonita. Essa cena foi bonita. Essa cena aqui eu... Eu aceito que eu morri. Peraí, 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 peraí. Segura. Ah, não deu. Ok. Sai do combate, sai do combate, sai do combate. A dança do combate. No miudinho, miudinho, miudinho. Chega pra samba, jacarezinho. Ai, que bacana, que bacana, que bacana. A dança da Juliana. Juliana? Ai, tanque. Seu cu. Acho que a gente tem que pegar um tanque desse aí, hein? Eu não consigo jogar de tanque nesse modo novo. Parece que o tiro... Tem... Tem chumbo nele, véio. Pesado da porra. Mas é pesado. Não. O B pra mim aqui é... É BF, véio. Nossa senhora. Jesus, marido, até. Queria pegar lance e atacando. Não, não tem lance e atacando. Vai que a P90 mesmo. Tem que proteger aqui, velho. Não, deixa ele lá. Tá tudo lá. Bora atacar os Jotermazes. Pega a brava ali. Tá bom, então. Vou ganhar potinho, titinho. Aê, caralho. Tô ganhando ponto, caralho. Vamo pra C, vamo pra C, vamo pra C. A dança da C. Ai, ai. Se concentraram demais num canto, a gente vai pro outro. Isso aí. Eu não sei, essa porra mira, não avisa. Olha, ele mira, não avisa. Eu não entendo essas armas. É muita tecnologia esses BF novos pra mim. Eu neutralizei essa porra aí, ó. Ih, tem alguém aqui. Tô contestando. Não. Tô com o Sarugui. Tô com o Sarugui. Tô pegando o Chari. Tô pegando o Chari. Ô, filha de uma vaca. Matou? Não. Tinha que eu tô dando a volta nele. Ai. Claro que tinha que ter um tanque. Atirou no meu rabo. Claro que tem um cara em cima. Mataram. Claro que tinha que ter. Claro que tinha que ter. Tinha que ter. Tem algum lugar que mostra o tempo que a gente tá na partida? Sabe? Não, mostra o tempo que já tem. Que tem sobrando, quer dizer. Que começou ali um 30? Um 60? Não, não sei. É. Isso. 60 minutos. Boa. Então tem quase 2 minutos. Tem 60, tem 18 minutos. Sobe, desgrave. No caso, 17. Porque não. Agora que saiu do 3. Tá certo. Então eu só vou matar uns... Só vou matar umas pessoas aqui no telhado. Tá. Tá. Perdão. Um double. Triple. Mais double. Uh. Sou muito bom, velho. Triple Kine. Triple Kine. Triple Kine. Cadê? Aí, ó. Ainda vou matar alguém com essa porra aqui, ó. Quase. Andrei ficar jogando lá, não fala nada. Nem ajuda. Oi. O que você quer saber? Que Deus, Deus Andrei. Andrei, qual que é o recadinho do He-Man? Tá. Não, tô perdido. Fala, caralho. Qualquer coisa. Se o Bembo falou que a bermudinha rosa é de viadinho. É assim que funciona o recadinho do He-Man, velho. Não tem essa não, velho. É coisa de bichinha. O recadinho do He-Man é o seguinte. Você que fica dando o recadinho do He-Man e fica de bichinha, não tem essa não. Aqui, recadinho do He-Man é só na zoeira. É o negócio. E qual que é o recadinho do He-Man aí, frota? O negócio é comer cú e buceta. Então é nóis, é isso mesmo. Até a próxima vez. Então é isso aí com essa partida lixo que eu faço. Porque eu jogo muito BF. Nós ficamos por aqui. Então falou e... O He-Man é o que é o que eu faço. GANDO BUISTA!! Gumb 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 Welcome! What are ya sellin? What are ya buyin? What are ya sellin? What are ya buyin? WELCOME!! Hehehehe Uh 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 O que você está vendendo? 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 Obrigado!